Para o público de direita, eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por enquanto não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não, não, não. Não farei definitivamente. Não está nos meus planos. Eu queria ter isso. Eu queria ter isso. Eu queria ter essa legal dessa integração. Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi detido por incitação à violência e desobediência, segundo a PM. À tarde, na delegacia, integrantes do MTST protestaram contra a prisão do coordenador do movimento. Ele foi solto no início da noite. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do Teto de Gastos Públicos, realizado na Avenida Paulista. O tumulto começou por volta das sete e meia da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. No momento da invasão, a polícia militar acompanhou de longe e não interveio. Ontem, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente.